Então Miguelzinho, daqui você não sai, vou ter que te bater na frente do meu pai Mas irmão, então não me calo, você é filho do Salos? Então, não fica pra depois, você é o príncipe Miguelzinho do Sobradinho 2 Então, o que você vai me dizer? Manda aí no proceder Eu vou dizer, sabe o que? Você vai morrer na tua boca Todo mundo vai rir, porque quando você rir, do seu coma Então, eu vou falar que aqui é Nova Era É filho do Salos, mas seguiu na T-Zera De quando ele rimava, então, meu irmão, muda suas palavras Você é um gostão, você não sabe rimar Só eu que sabe rimar, que o meu pai tá gravando Ô, 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 eu vou pra trás Você só sabe do mundo bosta, meu irmão Então, porque não rimar com a sua mãe E vai pro inferno rimar com ela Esse fio velho é cabu, meu irmão Caralho E de cagado Luz, Luz E tá ligazinho, você não dominar o bike E tá de Adidas e também tu tá de Nike Então, olha pra mim E eu quero te dizer Ô, 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 ô Se liga, Miguel, você é legal Eu quero ver você aqui na moral Então, eu quero dizer para você Tá trabalhando a vermelha, pode crer Rapidão, rapidão Você não sabe de nada Só eu que sabe aqui Nessa rimar Você não sabe rimar com a sua mãe Eu não rebundi com a sua mãe Porque o meu seu filho não dá Eu só me manda Eu só me manda Eu só me manda Meu pai, meu seu desgraçado Aê, 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 Batalha Flávia Aê, 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 Batalha Flávia Aê, aê, Miguelzinho Viva o pequeno milagre Terminou Quem acha que Miguelzinho ganhou? Bora levar pra cima Spock Spock Miguelzinho Que desjurado Precisava não, foi Miguelzinho Pode crer